O Google começa a bloquear hoje anúncios de plataformas de apostas online que não tenham autorização do governo federal. As alterações fazem parte das novas exigências regulatórias no Brasil. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Pedro, o objetivo dessa portaria é combater o vício nos jogos online, né? Bom dia pra você. E aí, Tatiaia, nessa segunda-feira, essas mudanças já começam a valer a partir de hoje. Como você disse, é uma restrição que já é reflexo dessas novas exigências regulatórias aqui no Brasil. Pra gente entender esse movimento do Google, vamos voltar lá pro dia 17 de setembro, recente nesse mês ainda, que é quando o Ministério da Fazenda publicou uma portaria informando que bloquearia as plataformas de apostas irregulares que operam aqui no Brasil a partir de um mês de outubro. Inicialmente, esse bloqueio estava previsto para o início de dois mil e vinte e cinco, só que o Ministério da Fazenda decidiu antecipar esse bloqueio e essas restrições justamente em razão desse momento, né? Das apostas aqui no Brasil e desse risco elevado do vício em apostas online. Então, a partir de agora, pra poder anunciar nessas plataformas como, por exemplo, o Google, as empresas terão que fazer uma atualização na sua política de publicidade e inclusive as plataformas de aposta precisarão de uma nova certificação junto à empresa pra que elas possam voltar a anunciar. E essa restrição é válida somente para as empresas legais, ou seja, empresas que não se cadastraram junto ao Ministério da Fazenda e que não pretendem se regularizar aqui no Brasil já estão vetadas e não poderão mais anunciar na gigante de anúncios online, no caso, a Google, né? E isso tudo é parte de um aperto que o governo tem feito nas regras pro funcionamento das Betos. Como eu disse, já passaria a valer a partir de dois mil e vinte e cinco, mas que foi antecipado justamente por conta da mudança de áreas, né? Desde que essas regras foram sancionadas pelo presidente Lula. A gente teve recentemente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informando que a instituição faria o monitoramento das apostas online e também sobre a situação dos jogadores pra acompanhar justamente esse crescimento do vício aqui no Brasil. E juntamente com essa fala, o Banco Central também divulgou um relatório que deixou muita gente surpresa aqui em Brasília que ele mostrava projeções muito acima do que eram feitas pelo Ministério da Fazenda. Por exemplo, nesse mês agora, que nem terminou, né? A gente tá falando aqui do mês de setembro, mais de vinte bilhões de reais já foram feitos em apostas, em diversas casas de aposta, incluindo apostadores que são beneficiários do Bolsa Família. Isso deixou o governo muito preocupado, inclusive durante essa semana o governo deve divulgar novas regras tentando coibir essas apostas feitas por beneficiários do Bolsa Família, incluindo aí a transferência de titularidade e até o possível cancelamento desse benefício. Então, tudo faz parte dessas novas regras pro funcionamento das Betes que já começam a valer a partir desse mês de outubro, incluindo o anúncio e também o funcionamento dessas casas de aposta.